E ela veio do nada, me arrancando de tudo Me deixou no escuro pra me assombrar Quase que o mundo para, tantas noites de insônia É o único assunto que eu sei tocar Na primeira vez que eu te vi, bateu aqui Tudo me dizia pra voar, mas eu caí Paraquedas, sem controle Do que está por vir, me faz cair Lá vem ela, sem pudores Não dá pra fugir E ela veio do nada, me arrancando de tudo Me deixou no escuro pra me assombrar Quase que o mundo para, tantas noites de insônia É o único assunto que eu sei tocar Na primeira vez que eu te vi, bateu aqui Tudo me dizia pra voar, mas eu caí Paraquedas, sem controle O que está por vir, me faz cair Lá vem ela, sem pudores Não dá pra fugir Não dá pra fugir Vozes e vultos de peito calado, de boca fechada Não dá pra ficar Vozes e vultos de peito calado, de boca fechada Não dá pra ficar Vozes e vultos de peito calado, de boca fechada Não dá pra ficar Não dá pra ficar Vozes e vultos de peito calado, de boca fechada Não dá pra ficar Paraquedas, sem controle Do que está por vir, me faz cair Lá vem ela, sem pudores Não dá pra fugir Não dá pra fugir Vultos de peito calado, de boca fechada Vultos de peito calado, de boca fechada